A edição desta quinta-feira começa com a informação de que novos casos positivos para o coronavírus foram confirmados hoje pelo Ministério da Saúde. A gente troca a informação agora com o Paulo, que está lá no Palácio do Planalto. Paulo, boa noite. Oi, Catice, boa noite para você, boa noite a todos. Agora são oito casos confirmados aqui dentro do Brasil e dois desses oito casos tiveram transmissão no país. Veja agora os detalhes na reportagem de Daniele Popov. Até a última atualização do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, em todo o país são oito casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Seis casos são no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro. O estado do Espírito Santo também registra um caso da doença. Já no Distrito Federal, foi detectado por um laboratório particular um caso que aguarda a contraprova da Fiocruz para a confirmação. Até o momento, em todo o país, são 636 casos suspeitos em investigação laboratorial. 378 casos foram descartados. Dos casos confirmados, seis são de pessoas que foram para outros países e lá tiveram contato com o vírus. Dois casos são de pacientes que tiveram contato aqui no Brasil com pessoas que viajaram para o exterior. Segundo o Ministério da Saúde, isso quer dizer que existe uma transmissão local, mas não comunitária, do vírus. Quando alguém adquire o vírus e consegue-se fazer o contato, ele teve contato com um caso suspeito, um caso que estava em investigação, isso ainda é transmissão local. Quando já nós não podemos mais fazer a relação dele com algum caso suspeito, é transmissão comunitária.